Bom dia, e o fone quase boa! Como vocês estão? Boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite, né? E aí, mais um dia de aula com o Promari Anderson, hoje terça-feira, terceiro ano, e aí, animados? Como é que está o dia aí hoje com vocês? Sol, sol, chuva, nublado, frio, calor, como é que vocês estão? Escrevam aqui embaixo que é para a gente saber, porque eu sou muito curiosa, né? Eu quero saber como vocês estão. Vamos lá para a nossa aula de número 41, gente. Parece que foi ontem que a gente começou, já estamos na aula número 41. Vamos lá, deixa eu abrir o slide aqui para vocês. Cadê esse donado? Venha! Isso, ia para até colocando o slide errado, né? Para variar, falha nossa, que é quase a Globo. Se tivesse video show aí, a gente estaria no video show. Vamos continuar com o nosso tema da semana. Vamos falar sobre, sobre, sobre os seres vivos, né? Tudo aquilo que tem vida. E durante a semana aí, né? A prova é falando, falando para vocês sobre os seres vivos. Só que, dessa vez, a gente vai ter uma abordagem diferenciada. Vamos falar sobre várias coisas, né? Que envolvem os seres vivos. Não necessariamente só aquela parte de, ah, é vivo por isso, por isso, por isso. Vamos falar sobre várias coisas. Bom, aula de número 41. Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui, ela está muito em cima da câmera. Aí, agora fica aí. Close. Bom, hoje, dia 11 do mês 5, né? De 2021. Área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza, tá? E aí, olha para essa imagem que está aí para vocês. Um menininho fofinho. E aí, ele vai crescendo, né? Fica adulto e depois, depois, ele envelhece. O que será que vamos falar hoje? Essa imagem sugere alguma coisa para vocês? Né? Sugere algo? Vamos lá? Vamos ver? Qual será o nosso tema? Vamos falar sobre o ciclo da vida, né? Vamos falar aí sobre essa ideia. Que é para estar falando tanto com vocês, que os seres vivos, eles nascem, né? E crescem, se reproduzem. Depois, eles fazem o quê? Morrem. Ah, Paulo não vai falar tanto dessa ideia de se reproduzir, porque nem todo ser vivo, né? Ele se reproduz. Por quê? Principalmente o homem, que hoje é uma opção de você ter filhos ou não, tá? Todos os seres vivos passam por duas etapas da vida, né? Uma é o nascimento, que é quando ela começa, então, quando você nasce, né? E a morte, que é quando ela se encerra. Então, uma coisa que é certa é que a gente vai nascer e vai morrer. Então, tem essas duas razas da vida, nascimento e morte. Bom, o período entre o nascimento e a morte vai variar bastante e vai variar principalmente de um ser humano para outro, né? E essa variação vai depender do quê? Da espécie e diversos outros fatores, como a qualidade de vida. Então, se você é um ser humano e você se alimenta bem, se você come fruta, verdura, se você não toma tanto refrigerante, se você não come muito açúcar, não consome muito produto industrializado, você vai ter o quê? Um maior período de vida. Mas se você é aquela pessoa, né? Que ama doce, fritura, refrigerante, não pratica nenhuma atividade física, obviamente que a sua qualidade de vida vai ser baixa e que você vai ter o quê? Menos anos de vida. Se você, a pessoa consome bebida alcoólica, se fuma, bem menos ainda, né? Isso? Então, a gente precisa prezar também pela qualidade de vida. Isso, quando se fala o quê? De ser humano. Mas os animais, eles diferem, né? Dos seres humanos, né? O homem também é um animal, mas é um animal racional. Por exemplo, um cachorro, ele vai viver mais do que, ou vai viver mais ou menos do que o homem. O gato e a formiga. Então, para cada um desse daí, vamos ter o quê? Períodos de vida diferenciados. A gente vai falar sobre isso aí no decorrer dessa aula, né? Bom, na ecologia, você sabe o que é ecologia? E que tal pesquisar sobre isso? E aí, vamos lá pesquisar sobre ecologia? Bom, na ecologia, os ciclos de vida dos seres vivos diz respeito à descrição dos estágios de vida que um organismo passa ao longo do tempo. Como assim? Olha só essa imagem, né? Você tem a galinha ali que colocou o ovo, né? Depois o pintinho que nasce, quebra o ovinho, e aí ele vira o pintinho, ele começa o quê? A se desenvolver. Ele já vira um franguinho, pessoal aí da... que cria animais, independente se tá na zona rural ou na zona urbana, né? E aí, depois ele cresce e chega na fase adulta, e aí tem a questão de se relacionar, tem um cruzamento, e aí ela põe o ovo de novo. E aí vira o quê? Um ciclo. E por que que a Pró tá falando de ciclo? Porque o quê? Aí a galinha fica adulta, coloca o ovo, o ovo choca, nasce o pintinho, que fica adolescente, é o franguinho, que vira galinha, é o galo, e aí põe o ovo. Então, ela tá sempre o quê? Porque continuando, tá? É o ciclo da vida. Ele se é o quê? Ele continua, não tem claro, a não ser que o animal, ele entre em extinção. Você sabe o que é extinção? Extinção é quando uma determinada coisa, ela desaparece. Seja um animal ou uma planta, entra em extinção, some. Por exemplo, dinossauros, eles entraram em extinção. Você consegue ver um dinossauro hoje? Não, não existe mais. E quando a gente fala perigo de extinção, é porque aquele animal ou aquela planta, aquele ser vivo, ele está correndo risco de não existir mais. Então, ele precisa do quê? De mais cuidados e de proteção, tá? Então, vamos lá entender o ciclo aqui da galinha, né? Além disso, existe na natureza diversos tempos de vida em cada estágio do ciclo. Enquanto algumas árvores, como a sequoia, que é essa da imagem aí, podem viver mais de mil anos, eu queria ser uma sequoia. E você, Anderson? Eu queria, eu queria mil anos, imagine só. Ia ser tipo Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Uh, já pensou? Bom, e algumas espécies de aves, como o beija-flor, vivem em média apenas o quê? Quatro anos. Então, perceba a diferença. Uma árvore, né? Que vive mil anos, que ela tá ali, plena, calma, né? Enorme por mil anos. E um beija-flor, né? Que tem o quê? Quatro anos de vida. Vocês já pararam pra pensar ao seu redor, né? Os seres vivos, né? Que estão próximos aí de você. É... O período do ciclo de vida deles, que pode ser de semanas, dias, né? Anos, décadas. Você sabe quanto é uma década? Você sabe, Anderson? Sabatina do dia já, viu? Não fiz nenhuma. Uma década. São quantos anos? Dez. Ó, Anderson sabe. E um século? Vamos ensinar, Anderson. Século é o quê? Cem anos. Então, vamos lá com a Pró Maria. Anderson, década, dez anos, tá? E século são o quê? Cem anos. E se eu falar em milênio? Um milênio, Anderson, Anderson. Quantos anos? Mil. Anderson, hoje ele vai tirar... Comportamento regular, viu, Anderson? Comportamento regular, porque não estudou pra aula de hoje. Década, dez anos, século, cem anos, tá? E milênio, mil anos, tá? Então, vamos lá. A sequoia, ela tem o quê? Um milênio, ou seja, mil anos. Mil anos são o quê? Dez séculos. Dez séculos formam um milênio. E o coitadinho do beija-flor só vive quatro anos. Tão fofinho e morre cedo, morre jovem. Bom, e você? Sabe calcular a sua idade ou a idade de um ser vivo? Vamos lá, Anderson, já que você hoje tá com comportamento regular? Bom, estamos em que ano? dois mil e vinte e um. Dois mil e vinte e um. Se você nasceu em dois mil e dez, quantos anos você tem? Aí eu preciso fazer o seguinte, isso é uma conta de subtração, tá? Ou conta de menos, como vocês preferirem em chamar. E aí eu vou pegar o ano que a gente está, que é o ano de dois mil e vinte e um, e vou o quê? Tirar dele, né? O ano que eu nasci, ou que o cachorrinho que eu quero saber nasceu. Então, se eu estou em dois mil e vinte e um, eu vou subtrair o ano que eu nasci. Se eu nasci em dois mil e dez, aí eu vou fazer o quê? Montei a continha aí, não montei? Tá aí em vermelho o ano que a gente tá, né? Que é dois mil e vinte e um. E tá em verde o quê? O ano, né? Do nascimento, do meu nascimento, no caso, eu não tenho onze anos, tá gente? Já sou um pouquinho só mais velha, só um pouquinho. E aí eu faço o seguinte, vou fazer no por etapa. Primeiro a unidade, né? Que é o um aí. Um, se eu tenho um, e eu vou tirar zero, eu vou tirar nada, eu continuo com um. E aí eu tenho dois, né? Isso que já é a dezena. Eu tenho duas dezenas, eu tiro uma dezena, eu vou ficar com quanto? Se eu tenho dois e eu tiro um, um, eu fico com um. Exatamente. E aí eu fico com um embaixo. Esse é o meu resultado. Eu tenho zero e tiro zero. Eu fico com zero. Eu tenho dois. Tiro dois, deixa eu vir pra cá. Tenho dois, tiro dois, eu fico com zero. Então, por isso, a idade de quem nasceu em 2010 seria o quê? Onze anos. E você? Como é que você calcularia a idade, por exemplo, dos seus pais, dos seus responsáveis? E aí, aproquece as continhas aí lindamente, tá? Tira uma foto e manda pra gente, tá? Mostrem que vocês estudaram. É diferente de uma pessoa aqui que não estudou hoje, tá? Mostrem que vocês estudaram, certo? Vamos lá. Bom, olha a imagem, né? Os camundongos, por exemplo, costumam viver não mais que quatro anos. O camundongo, pra quem não sabe, ele é um ratinho. Ratos não são tão simpáticos, não gostam, tá? Os gorilas geralmente não ultrapassam o quê? Os 40 anos. E os seres humanos, né? Não ultrapassam os 120 anos. Até então, né? E aí tem um livro dos recordes, né? E aí, esse número pode ser atualizado. Então, são três seres vivos, né? E aí, cada um com o quê? Com idades diferentes, né? O camundongo, que é o rato, quatro anos, ele pode viver até quatro anos. Mas, obviamente, que ele pode cair numa ratoeira, pode acontecer dele ter alguma enfermidade e acabar morrendo antes. A mesma coisa com o gorila e a mesma coisa com o quê? Com o ser humano. É normal, né? Que se viva, pelo menos aí, entre 90 e 120 anos. Mas várias coisas podem acontecer com o ser humano que interrompa, né? A vida. Acidentes, tragédias, o coronavírus, como a gente tá vendo aí agora, tá? Vamos lá. Os seres vivos, né? Eles se relacionam com outros seres vivos. E também com os componentes não vivos do ambiente. Por que a Pró tá falando isso com vocês? Lembra que a gente falou lá, né? Que, olha, os seres vivos, eles dependem de seres não vivos para se manterem vivos? É meio que irônico, né? Então, eu ser vivo, eu, Pró Maria, ser vivo, preciso da água. E a água é um ser não vivo. Eu preciso do solo. Eu preciso das rochas, né? Eu preciso do açoto. Eu preciso de várias coisas que são o quê? Seres não vivos. E esses seres não vivos, eles podem ser direto da natureza, né? Ou podem ser o quê? Criados pelo homem. Bom, esta relação entre os seres vivos e os seres não vivos, e também entre seres vivos e seres vivos, ela é muito importante para manter o ciclo de vida. O ciclo da vida. Então, parem e pensem. Se eu não tivesse o solo, eu não iria poder cultivar. Se eu não posso cultivar, eu não posso me alimentar. Se eu tenho o solo e não tenho a água, eu também não vou conseguir produzir. Eu iria morrer de ser. Então, aí já vão dois fatores que eu teria que ter. Bom, mas se eu tivesse tudo isso hoje, e eu não tivesse, por exemplo, o computador que está fazendo essa transmissão para vocês, vocês não estariam me vendo. Viveriam sem isso? Viveriam. Mas, existem outras tecnologias que hoje a gente não viveria sem. Certo? Por exemplo, hoje, a gente encontra água em nossa casa. Se a gente não tivesse a tecnologia para trazer essa água até nossa casa, provavelmente várias pessoas morreriam de sede, principalmente no sertão. Porque não teriam acesso a isso. Não é? E assim, várias doenças também, que é a questão da tecnologia, que cheguei para a gente, elas não teriam cura e as pessoas iriam morrer. Então, existe essa relação entre o que é vivo e o que não é. E a relação entre os próprios seres vivos. Então, o homem, ele depende de outros seres vivos. Algumas pessoas se locomovem por cavalo, usam carroça. São seres vivos que ajudam vocês na locomoção. Ou que usam esses animais, na verdade, para colheita, no plantio. E vários seres vivos que a gente utiliza na nossa alimentação. Os vegetais, as frutas, os próprios animais, como a galinha, né? Como o bode, como o porco. Então, assim, os seres vivos, bem como os seres não vivos, mantêm uma relação de sobrevivência. Por quê? Porque não dá para viver sem, certo? Nem o homem, nem os outros seres vivos, tá? Bom, os seres vivos se relacionam com o solo de diversas maneiras. Por exemplo, as plantas, né? As plantas, elas utilizam o solo para se desenvolver. Lembra da experiência que a gente fez lá na nossa primeira semana? Então, as plantas, elas precisam desse solo, para quê? Para tirar os seus nutrientes, né? E aí, a partir do solo, ela vai tirar o quê? A água, né? Sais minerais. E o quê? Os animais também utilizam o solo para construir os seus abrigos. Como tocas e ninhos. E nós, homens, também utilizamos o solo para construir os nossos abrigos. Porque é no solo que a gente constrói o quê? As nossas casas. Ah, eu moro em apartamento. O meu apartamento é no alto. Mas o seu apartamento que está no alto, precisa de um apartamento que está lá embaixo. Porque sem ele, sem o solo, não teria como o seu apartamento ficar flutuando, né? Então, o solo, ele é de extrema importância para os seres vivos. Para as plantas, para o homem. Não só pela questão da alimentação, mas até pela o quê? Pela moradia. Para a moradia. Bom, os seres vivos se relacionam, né? Com a água para saciar a sua sede. Certo? Para nadar. E muitos necessitam dela para o quê? Para se desenvolver. Como é o caso de quem, gente? Dos peixes. Então, é só os peixes que vivem nas águas? E aí, perguntinha para vocês. A Pro, inclusive, já falou sobre isso. Será que existe vegetação na água? E aí, o pessoal que mora próximo ali à Lagoa Grande, que fica no anel de contorno, e que passa por ali, o pessoal do Parque Getúlio Vargas, Santo Antônio, Rocinha, sabe que a Lagoa sempre aparece uma vegetação ali por cima. Então, existe vegetação na água ou não? E você, mora próximo de alguma lagoa? O pessoal que mora aí na zona rural, o pessoal que mora próximo à Lagoa Salgada. E aí? Na Lagoa, ou no Rio, o Riacho, que você mora próximo, para quem mora próximo, existe vegetação? Fica aí a pergunta. Ah, deixa eu voltar aqui para falar uma coisa interessante para vocês. Vocês sabiam que existem pessoas que constroem suas casas sobre os rios, principalmente alguns povos indígenas, né? O pessoal da Amazônia, que constrói, que são chamados de palafitas, que são casas que pesquisam, inclusive, que ficam próximo, tão próximo ou em cima mesmo dessas águas. É bem interessante e perigoso, porque algumas acabam caindo, outras, quando vem as enchentes, acabam sendo levadas pela água, tá? As plantas, por exemplo, elas se relacionam com a luz, né? Como assim, as plantas se relacionam com essa luz solar? Porque sem luz, a planta não vai conseguir fazer a fotossíntese, que é como ela produz os alimentos dela, né? Produzindo assim, porque a planta, ela produz o seu próprio alimento, isto é, através do processo de fotossíntese. Então, a planta, ela precisa do solo, ela precisa da água, mas ela precisa da luz para se desenvolver. É um outro experimento que vocês, inclusive, podem fazer. Planta de novo os dois potinhos, agora dessa vez, só em areia, em solo rico, tá? E deixem um, em um local escuro, e uma plantinha, coloquem, para sempre estar tomando sol. E aí você vai ver qual a plantinha que vai se desenvolver mais. A que toma a luz solar ou a que não toma? Aí você vai ver a importância da luz solar para o desenvolvimento de uma plantinha. Bom, os seres vivos, eles se relacionam entre si. Lembra daquela imagem lá, que a Pro colocou, do jacaré, né? Com a boca enorme, aberta, e que tinha um passarinho meio que espalitando o dentinho do jacaré? Pronto. Eles se relacionam entre si. Sejam eles seres vivos ou seres não vivos, como a Pro já falou. Mas, principalmente, essa relação entre os seres vivos. Por quê? Quando eles são de mesma espécie, eles fazem o quê? Eles se reproduzem. E eles também se protegem quando são da mesma espécie, ou como aconteceu naquela imagem ali do jacaré. Ou também o quê? Para se abrigarem, né? Que também tem essa relação de se proteger. Mas, se abrigar como, Pro? Quem aí tem um animalzinho em casa? Eu tenho um cachorro que destrói tudo. Você tem um animalzinho em casa, Anderson? Anderson, eu não tenho. Vou dar um filhote do meu cachorro para Anderson, para destruir a casa dele toda. E aí, quando você tem, né? Você tem um cachorrinho, é um ser o quê? Um ser vivo. É uma outra espécie que está o quê? Usufruindo de uma briga. Ou seja, ele é um cachorrinho, um gato, uma tartaruga, um passarinho. A gente não mantém o passarinho preso, porque eles ficam tristes, tá? Bom, e também esses animais que ficam ali, eles se alimentam. Não é isso? Então, existem vários tipos de relação. Mas essas relações entre os animais, tá? A gente vai ver em uma outra aula lá na frente. Certo? Mas a Proc está trazendo para vocês já começarem a pensar e a estudarem, para não fazer igual uma pessoa aqui que não estudou, tá? Hoje está com nota regular, viu? Vamos lá. Há animais que comem outros animais, né? Ou parte do corpo deles, né? Que são os animais carnívoros. Que são exemplos, quem? A onça, o leão, a baleia, a aranha. Você sabia que a aranha come outros animais? Pois é. Quando a gente fala de carnívoro, a gente não está falando só de carne, como galinha, boi, não. Carnívoro porque a aranha, ela come outros insetos. Certo? A baleia que come o peixe. Então, esses animais, eles são tidos como o quê? Como carnívoros. Você sabia disso? Pois é. Há animais, né? Que se alimentam apenas de vegetais. São os animais herbívoros, né? Quem são eles? Os gafanhotos, o cavalo, a vaca, esse bodezinho simpático, tá? Então, esses animais, eles são chamados de herbívoros, tá? Porque eles se alimentam apenas de vegetais. Há também, tá? Animais que se alimentam tanto de animais quanto de plantas. São os animais onívoros. Exemplo, o ser humano, a galinha, o porco, o rato. Anderson, você é carnívoro, onívoro ou herbívoro? Mentira, Anderson, ele é onívoro. Ele come churrasco, viu gente? Porque ele saiu comigo e comeu churrasco. Ele é onívoro e no churrasco ele comeu salada. Se ele comeu salada no churrasco, arroz e feijão, certo? É porque o quê? Ele come plantas e carne. Então, somos o quê? Onívoros, certo? Peguei você! Bom, há animais que conseguem alimento na própria natureza, certo? Como é o caso do leão. Ninguém vai criar um leão em casa, por favor. Onde o quê? Eles vivem soltos. E há outros animais que vivem próximos do ser humano e são alimentados por ele. E aí temos o quê? As vaquinhas, né? Que são alimentadas pelo ser humano. E temos aí a figura emblemática do Brasil. O cachorrinho caramelo. Então, o cachorrinho caramelo, né? Fofíssimo. Ele é o quê? Ele vive próximo ao ser humano e é alimentado por quem? Por nós. E hoje, né? Vamos aí agora o quê? Os nossos recadinhos do coração. Lava o quê? Lava uma mão, lava outra. Lavem as mãos, lavem entre os dedinhos, tá? Usem álcool em gel, tá? Usem o quê? Máscara. Se protejam. Fiquem bem guardadinhas aí. Para que em breve, certo? Podemos aqui, ó. Sentir aquele abraço bem apertado de vocês, certo? Depois da vacina, logicamente. Tá? Meu braço tá aqui pronto. Tá butantã. O que ver? Eu uso sim, gente. Eu tenho álcool. Aqui, ó. Tenho álcool. Certo? Beijo pra vocês. E até a nossa próxima aula, certo? Cheiro no coração. Cheiro no coração.